Música Estamos na parte final do programa de gente nossa. Quero dizer um alô mais uma vez a todas as pessoas que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente no passado fim de semana. Alô também aos nossos amigos que vão estar connosco amanhã no Graciosa para a nossa convívio do Festival de Inverno. E se ainda quiser participar entre em contato conosco hoje. E também faça plano de estar connosco para a Surianíssima. Vai ser uma festa fantástica no Portuguese Cultural Center de Mississauga. Uma festa a Surianíssima onde vamos celebrar a cultura, a gastronomia, a música, as tradições dos Açores com os amigos de gente de nossa no dia 15 de março. Se faça planos, está connosco, pode ganhar uma viagem às novidas dos Açores. Só por estar presente. Não é nada mal. Obrigada pela sua companhia. Tenha um bom fim de semana. Celebre este dia 29 de Fevereiro. Como não vai poder celebrar, senão daqui a 4 anos novamente faça este dia um dia extremamente especial para si, para a sua família, para todos. Para que possa estar connosco para daqui a 4 anos fazer a mesma coisa e relembrar o dia de hoje. Obrigada pela sua companhia. Mas fique connosco porque daqui a pouco vamos dar início ao programa de Bom Dia que vai estar consigo até às 9h30 da manhã. aqui mesmo na Série TV. Um beijinho. Bye bye. Até já.